Um deles foi Matei outro Tô aqui em cima e eles estão trocando embaixo Não precisa descer Descei um Matei outro Matei um Matei dois Matei dois Nossa, velho Daqui atrás não caiu ninguém Vou cair aqui mesmo Estou sob ataca Estou abaixo Primeiro Como se acelerou? Estou indo Estou indo Estou indo Estou indo Estou indo Como se acelerou? Como se acelerou? Vamos Vou cair Vou cair Deixa eu aumentar o volume Carado mano, esse cara combou, tudo deu É a primeira morte tu? Dá pra me enrolar Consegue entrar? Consegue entrar? Tem que entrar O cara voltou aqui Matou ai? Mataram ai Mano, estamos luchando Estão luchando Vale a pena dar uma recuada rapazes, eu não to conseguindo a vida não. Puxaram, puxaram o planetário aí. Só vem, só vem, puxa, só puxa. Tão puxando aí. Kossuara, precisa puxar naquele veículo lá que vocês sabem, aquele lá que tá lá exportado? Eu pego, eu pego. O problema é que é longe pra caramba, velho. Tem cara lá naqueles bagulho de colete lá, velho. É perfeito. Então a gente tem que tentar acessar algum veículo, velho, porque por ali não tem nenhum. Eu não queria atravessar no meio da pena. Você não tem arma não? Já tem uma aqui na frente já. Eles tão indo o planetário já. Cara, o bagulho é nós bater neles, velho. É, é melhor ir pelos planetários, eles tão fechando vocês, velho. Tá, então puxa pelo planetário ali. Tu volta, Sonic? Não, 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 eu tô sem ressurgidor. Aqui do lado já, tem dois. Ó, tão achando, tão achando. Ultaram, ultaram, acabaram de ultar, acabaram de ultar. Um deles foi. Tô invisível. Acho que até... Esse daí não volta mais, isso uniu aí. Ó, vai, abaziando agora. Aqui dentro, aqui dentro. Tá invisível, fantasma. Ó, tem um braço aqui dentro. Tem outro comigo aqui, eu tô ouvindo. Eu tô ouvindo aqui, bamba. Tá aqui no meio do negócio do braço, vem. Matei, matei, matei. Boa de vida, doa de vida. Boa de vida. Caralho, tá muito meado. Tá, 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 tá. Vem agora. Boa. Boa, boa, boa. Cara, ele não foi direto, ele se matou. Tá voltando aí. Carro chegando aqui, carro chegando aqui. Tenso, 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 tenso. Só corre, rapaziada, só corre. Eu tô aqui, eu tô aqui. Mano, tem que meter o pé. É, eu nem consigo justificar, velho. Nossa, outro time ali, fodeu, fodeu. Eu morri, eu morri. O negócio é você tentar correr, rapaziada. Tentar ficar aqui perto da casa, pelo menos. Batei, batei, batei. É a squad inteira, rapaziada. Só tenta sair mesmo. Só corre, só corre. Só corre, só corre. Eu vou matar, gente. Nem vale a pena trocar aí, squad inteiro. Eles vão vir pra cá, eles vão vir pra cá, já tô saindo. O jogo aí é pegar o veículo, velho. Eu tenho drop, velho. Pegar logo esse, velho. Será que dá pra nós salvar o... Não dá não, não dá não. Que foda, esquiva agora. Os caras estavam trocando, eram dois times. Tem um minuto ainda, velho. Passa lá quando tiver uns 15, 20 segundos aí faltando. Pô, mas cara, 60 segundos. Vai ter que ir agora já, velho. Tem que ir agora, pô. Acredito eu que os caras não tão mais aí, velho. Eles não vão ficar tanto tempo aí, tá ligado? Já tá batendo o veículo. Tá fora da safe, pô. Cara, se eu te falar que eu vi um ali, eu acho. Trai da árvore. Ó, tem um carro aí ainda. Tenta a sorte, tenta a sorte. Se não der, mas não te perdem. Vai, 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 vai. Eu tô, mamãe. Tem um carro aqui? Level 3. Tem gente aí. Só vaz, só vaz. Eu vazio de carro verde aqui, tá? Eu e o sexto a gente tiver. Entra, velho. Só vai, só vai. Mede pra shopping. Shopping, shopping sunflower, só vai. Bora. Eu acho que ele não foi luteado não. Será que é ele? Eu acho que... Eu acho que ele não foi... Não, não fui luteado não. Ih, tem cara aqui, sim, pô. Pega o carro, pega o carro. Volta, gente. Vocês não estão com lute pra... Talvez troca... Ó, eu tenho uma Júpiter. Eu tô com o Júpiter aqui. Eu já consigo fazer alguma coisa. A minha ult é em 20 segundos, velho. Vamos dropar, vamos dropar. Vai, que ele vai matar esses caras? Dá pra matar, dá pra matar, dá pra matar. Eu tô pra matar, velho. É o jogo pra vocês voltar esse aí, mano. Matar esses caras. Eles estão camperando muito, velho. Aí é foda. Pera aí, vamos esperar isso aqui acabar, velho. Ó, dá pra vocês pegar um carro e tentar rushar neles de veículo, mano. É melhor. Sim. Eu já tô com a minha ult, velho. Eu vou fazer a ult ali e vocês só pegam pra fora. Ó, Xander, antes dá uma olhada, dá uma olhada no shopping, mano. Se não tiver ninguém no shopping, vale a pena vocês virem pra lá. Guazera, eles estão trocando, eles estão trocando. Eles estão trocando aqui no fundo. Ah, então bora, 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 bora. Pega o carro logo. Vamos, vamos, vamos. Mais pra esquerda, Xander. Vai pra esquerda, vai. Eu tô vendo, tô vendo o veículo. Gente, dá danja lá. Tá aqui, tá aqui tudo na minha frente. Gente, dá danja lá. Pega o carro, pega o carro. Bora, bora. Eu só tô sem ult, velho. Isso aí tem que cuidar. É, eu tô sem ult. Não, o brazão tô lá. É, 6KRZ. Vamos parar pra aqui? A gente, para aqui. Para pra aqui e atira de longe só. Tem cara no shopping, viu? É, eu tô sem ult. Mais pra direita, pra direita de vocês. Mais pra direita. Olha, olha, é três caras. Relaxa, pô. Pode fazer seus jogos. Aqui, ó. Dupido, dupido. Olha, olha. Calma aí que ele tá... Ó, eu tenho um smoke, eu tenho um smoke. Vou tacar lá dentro. Ó, fica invisível aí. Boa, esse invisível ajudou. Dá pra puxar nele. Ó, tem dois coletivos, dois coletivos. Deixa que eu destruí. Aí, eu destruí. O cara costa, tem cara costa, tem cara costa. Aí, eu aqui, ó. Puxou costa, puxou costa aqui. Recua, 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 rapazada. Cada vez, nas costas de vocês. Peguei o Yong, peguei o Yong. E aí, dá pra... Eu vou usar ult aqui pra relar. Peguei o Yong, peguei o Yong. Peguei, peguei. Matei tudo, matei tudo. Aí, boa. Tem mais cara chegando, gente? Cuidado com os caras do shopping, rapaziada. Entra aqui dentro. Lute aí, lute aí. Aí, boa, galera. Deserto, deserto. Vamos reposicionar, rapaziada. Eles tão até trocando ali, velho. Vale a pena chegar. Reposicionar, vocês não tá ruim, não, mano. Não, mas... Vale a pena, vale a pena puxar shopping agora, mano. Vocês tão trocando. Tô no carro aqui, jovem. Vamos, vamos. Vamos pegar pelas costas aqui, ó. Vamos pegar pelas costas aqui, ó. Pela parte de fora, velho. Único ponto que dá pra ir. Por aqui, ó. Nesse lugarzinho aqui mesmo. Tô aqui em cima, eles tão trocando embaixo. Não precisa descer. Desce aí um, matei outro. Tem mais aqui embaixo? Nossa, tem um caído lá embaixo. Tem um caído lá embaixo. Ai. Tomei de baixo. De longe. Mano, desce, 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 desce. Desce, 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 desce. Desce, 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 desce. Vai, 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 vai. Peguei a fantasma. Tem um lá de fora, tem um lá de fora. Bota só. Tem um lá de fora. Matei, matei, matei tudo. Eu acho que já foi tudo, rapaz. Faz o luxo agora, reseta. É, já dá pra ir à procura do bagulho do corete aí agora. Do, do, do zumbador, rapaziada. É só oposição, rapaziada, agora. Não tem mais o que fazer, não. É, na ilha tem uma barata lá. Os caras tão trocando ainda. Eu acho. Eu acho que vai vir coxa. Tô trocando ainda, tô trocando ainda. É tu de sniper aí, ô, Aguiar. Ô, ô, Axone, puxa mais pro fundo do shopping ali, mano. É, pra ver se não vai vir nem daquela posição ali, ó. Tem. Ó. Ó o carro vindo. Carro. Quebra essa aranha, quebra aranha, quebra aranha. Quebra, quebra, quebra barato, quebra barato. Acho que vem direito. Rapaziada, com o Axone tem carro passando aqui. Eles podem querer parar, viu? O carro só passa direto. Na rua, na rua. O cara aqui na pedra. Atravessando pra cá, já, rapaziada. Atravessando pra cá. Nossa, o Brasil tá um de vida, o Brasil tá um de vida. Eles morrendo ali. Morreu lá, morreu lá, Axone. Não morreu direto não, dá pra você pegar aqui, ô. Mataram agora. Essa árvore aí que tá me fervando, velho. Cara, não vale a pena desistir, pera aí. Nossa, mano. Rapaziada, vocês tem que posicionar safe, viu? Beleza. Tem que avançar, mano. Pegou o carro aqui. A gente tá com o carro embaixo. Peguei, Jack. Eu deixo que eu vou pra vocês aí. Tem cara aqui, tem cara aqui embaixo. Tem, tem cara aí. É dois, pelo que eu vi. Mano, consegue vir aqui, rapaziada? Só vem no carro. Tem naquelas casinhas ali, velho. É ali, ó. Eu vou tentar pegar aquela posição ali, é a melhor que tem. É ali mesmo. Vai. Só tua guerra. Vem, vem, vem. Tô indo, tô indo, tô indo. É, naquelas casinhas ali tá bom. Se tiver gente ali, a gente cobra e mata, velho. Simples assim. Só vão. Joga um spot. Eu não. Cara, eu não consegui subir, velho. É da sua, acho que até que é porque tu sobra. Vai spotando pra parte da direita aí, a guerra. Porque lá na esquerda, vocês já sabem que tem. Olha. Volta da direita. A única parte que a gente tem que cuidar é essa casa aqui, velho. Que é a única que tem visão nossa de boa, tá ligado? Que as costas aqui tá tudo aberto. Tô trocando, tô trocando. Só deixa. Não, não vale a pena avançar, velho. Porque senão os caras da esquerda vão... Não, vai não. É que o jovem é um cara da esquerda. Eles tão aí, ó. Tão atravessando na... Eu não quero gastar muita munição. Matei. Eu já tô ficando com pouco, velho. Matei, matei, matei. Atrás do tanquezinho? Isso, atrás do tanquezinho. Não sei se a granada chega ali. Bom, o cara é... Tá lá esquerdo, mano. Tá aqui, cara. Tá aqui, cara. Morreu? Boa. Arraso, boa. Acho que vai sair algum que é todo negativo, não? Não, não. Eles puxaram lá. Eles puxaram pra trás do tanquezinho lá. Ó. Tem que tentar finalizar aquela kill do tanque, mano. Volta tá na fumaça do braço aqui. Eu vou aproximar porque ele é útil. Vem aqui, ó. Axone, cuida dessa esquerda aí. O restante que tá lá da direita, lá. Ah, tá aqui. Ah, tá aqui. Derrubei, derrubei o braço, derrubei o braço. Boa. Tem um item aqui. Boa. Não marcado, não marcado, não marcado. Ah, tem dois times aí, mano. Rapaziada, pega essa casa aqui, ó. Pega essa casa aqui, ó. Avança, avança um pouquinho. Avança um pouquinho. Tudo meado, tudo meado aqui. Tudo meado, tudo meado. Avança, avança, avança. Só vamos, só vamos, então. Eu vou pegar eles tudo fullado aqui, eu acho, hein. Eu toquei mais um moquezinho aqui. Aqui nessa casa verde, Axone, ó. Tô dando dano. Colete roxo, tudo colete roxo. Matei um. Me primeiro, me trei. Matei dois, matei dois. Foi dois. Agressivo, agressivo. Aqui ele tá procurando agressiva. Foi, foi, foi. Se puder curar. Avança um final lá, Axone, cê lembra? Sim, sim, sim. Os caras explodiram. Entra lá hoje, a gente vai curar lá hoje. Enquanto vocês estão aí, eu vou só ficar aqui na frente pra ouvir. Vai pegando, vai pegando posição. Vai, vai, vai pegando posição. Vai, 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 vai. Uta, uta, uta. Calma aí, calma aí. Dá pra segurar mesmo um pouco. Estão rilando aí. É porque o teu time tá rilando, Axone. Ah, tá. Tem que segurar os caras. O Zé que atava, morro. Isso. Boa, boa. Segura, segura. Reseta um pouco aí. Segura. Vai espotar, vai espotar, Axone. Tá, tá. Pode espotar. O Brazos, ele tá com ult, tá? Só lembrando. Tá, tá, tá. Tá morto. Já foi, já. Pode ir, pode ir, rapaz. Só falta mais dois. Pode ir, pode ir, agressiva. Tá, vai. E tinha outro Brazos. Não consigo ver ninguém. É só o Brazos aqui, ó. GG, rapaziada. Vambora.